Então é esse o GPS, tá todo mundo falando bem, Desiderio? É esse aí mesmo, homem. Isso aqui não tem erro, não tem mais aquele negócio de ficar roça manchada, uma parte dessecada, outra não. Isso aí é o futuro. Que maravilha, é fácil instalar? É muito fácil, isso aí funciona em qualquer trator. Ah, mas eu queria passar com a minha D20. Ah, mas funciona também. Funciona? Sim, pode levar e testar. Muito obrigado, Desiderio. Valeu, disponha. Valeu, um abraço. Tudo é bom. Mas na D20? Essa eu quero ver. Opa, ali. Obrigado pela dica, é uma maravilha, homem. Mas tu falou que ia usar na D20. Mas eu tô usando na D20. Mas que D20? Na D20 litro. Eu sei mesmo, mal do céu. Não, nem 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 nem